É época de férias, hora de descansar, certo? Na escola UG Ribeiro Bolsões, em Cidade da Barra, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, os portões estão abertos, pelo menos nos fins de semana. E tem muita gente aproveitando a oportunidade. Matheus é um exemplo. O adolescente de 14 anos concluiu, no fim do ano passado, o curso técnico em montagem e manutenção de computadores. Aprendeu muito nos 10 meses e agora pretende avançar na profissão. Antes eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Agora eu tenho ideia do que eu posso fazer no meu futuro. Seu Renzo, de 70 anos de idade, já concluiu dois cursos técnicos de informática. O italiano mora no Brasil há 16 anos. Aqui fez o ensino fundamental, o médio e agora o Enem. Dos mil pontos da redação, conquistou 700. Os momentos que passou na escola o fez crescer muito. Com a ajuda do professor se aprende sempre mais. O instrutor de informática também tem uma história bacana. Fernando mora na comunidade onde trabalha e já foi aluno do projeto. Por causa do entusiasmo, foi presenteado com uma bolsa integral em uma faculdade particular. Pretende, com o curso superior de sistema de informação, trazer mais conhecimento para os alunos do projeto. Agora é a gente abrir mais oportunidades para a comunidade, incentivar outras pessoas a estarem aqui presentes nesses cursos e juntos vamos crescer e compartilhar, socializar coisas. 22 colégios aqui de Vila Velha participam do programa Escola Aberta. São mais de 170 cursos oferecidos para os alunos e para integrantes das comunidades. Uma oportunidade única para quem não tem muita opção de se qualificar e de se divertir também. É bom porque as pessoas que não viajam, vêm para a escola, estão aprendendo uma coisa nova, né? E todo sábado a gente aprende uma coisa nova. As oficinas são totalmente gratuitas. Se você gostou da ideia, é só correr para a escola mais perto. Trazer a comunidade, a família, os familiares e as próprias crianças para esse espaço que já se chama Escola Aberta, para que toda a comunidade tenha acesso à escola.